Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Graça, Misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus, numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros, e de joelhos começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos, e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza, e perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem, para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, Rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia, por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia no segundo mistério do terço das santas chagas nesta sexta-feira somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado lugar da caveira que em hebraico se diz gólgota e aí crucificaram Jesus com outros dois homens um de cada lado e Jesus no meio Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais homens e mulheres que estão carregando a cruz nas dificuldades da família rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzir a sua família e para manterem unidos os familiares no lar rezemos nesta intenção Eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 E os méritos de Vossas Santas Chagas. No terceiro mistério do Terço das Santas Chagas desta sexta-feira, somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, crucificaram Jesus e os criminosos. Um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus fazendo sorteio. Neste terceiro mistério, qual a sua intenção? Qual o seu calvário hoje? Ligue 0 operadora 41 3221 6060. Inclua suas intenções. Aqui, em outros momentos, nós rezaremos por você. Mas de modo particular, rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com o alcoolismo. Senhor, é uma doença. Libertai. Libertai o vício do alcoolismo no seio da família. Nesta intenção, no Calvário com Jesus, rezemos o terceiro mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, curada de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. No quarto mistério do terço das Santas Chagas desta sexta-feira, contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, vamos neste quarto mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira, rezar pelos idosos. Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados, que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família. Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres, nossos irmãos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a cruz de nossa salvação. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira e no quinto mistério contemplamos a morte de Jesus na cruz já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde pois o sol parou de brilhar a cortina do santuário rasgou-se pelo meio então Jesus deu um forte grito pai em tuas mãos entrega o meu espírito dizendo isso expirou oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus dizendo de fato esse homem era justo no quinto mistério eu sempre gosto de deixar que você mais uma vez lembre a sua intenção no quinto mistério aquela que está na sua mente no seu coração e como intenção geral rezemos por todos todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas e não importa que tipo de droga e liberte o senhor liberte o senhor e nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa rezemos nesta intenção o eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo meu jesus perdão e misericórdia 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 Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus perdão e misericórdia, meu Jesus perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chaves. Eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada, para edificar a outros. 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, você pode se tornar um associado. Colaborar com essa obra. Ser um missionário evangelizador. Você acredita? Nos ajude a evangelizar. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. E agora está reservado o momento aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa e se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas, do Brasil e fora do Brasil, através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Meu nome é Márcia da Silva, sou de Campos Novos, Santa Catarina. Eu, em 2017, eu fiz uma novena para Santo Nobre. Eu consegui a minha graça, que eu pedi ao mesmo tempo para mim e larguei do vício do cigarro. E a minha neta tinha um problema sério, por causa da lactose, né? Ela teve um problema muito sério, foi para Florianópolis, tudo, né? E, graças a Deus, deu tudo certo, porque o médico estava achando que ela tinha câncer no intestino e ela não tinha. Em nome de Jesus, eu me ajoiei e pedi com fé e alcancei. Graça alcançada é graça testemunhada. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso. Além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. No Monte Carmelo, 850 anos antes de Cristo, o profeta Elias deixou-se conduzir por Deus. Em meio a uma grande seca, Elias rezou incessantemente, até que viu uma nuvem parecida com a mão de um homem. Era um sinal de Deus que derramou a chuva necessária. A vida de Elias inspirou um grupo de religiosos a subir o Carmelo e dedicar-se ao Senhor. Nascia a Ordem do Carmo. Os carmelitas passaram por muitas tribulações, mas sempre foram socorridos pela maravilhosa intervenção de Maria. Depois, chamada pelo nome de Nossa Senhora do Carmo. Ó Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós que recorremos a vós. Devoção é compromisso. Torne-se um associado dessa obra. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos. Que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe.